Não, não, é isso aí, ó, pode. A colocação da colega é perfeita. Professor, se a gente colocar algo por baixo da ventosa, fica mais fácil de retirar ela ou não tem jeito? É bem isso mesmo. O perigo é planificar a ventosa, mas nós intuitivamente fazemos isso em casa. Na geladeira, no freezer, né, quando o cara vai lá, vai pegar um refri aí, fechou a geladeira, putz, esqueci de pegar alguma coisa. E, o que aconteceu? A geladeira, via de regra, ela dá aquela grudadinha, né, ou o freezer, principalmente, dá aquela grudada. Por que aquilo acontece? O fabricante fez aquilo? Não. O fabricante, pelo contrário, ele não quer que aquilo aconteça, né? Até porque o fabricante faz vazamentos na geladeira e no freezer para que seja possível abrir a porta. Porque, pensa bem, quando eu abro o freezer, o ar frio é mais denso que o ar quente, tudo bem para vocês? Tanto que o balão de ar quente flutua, não é isso? Então, quando tu abre o freezer, o ar frio escoa pela parte de baixo da abertura que tu gerou na porta. E o ar quente, que estava ali por cima, próximo, acaba ocupando o ar frio que escoa. Concorda comigo? Então, entrou o ar quente dentro da geladeira. Aí, tu fechou a geladeira com um pouquinho de ar quente. O que vai acontecer com esse ar quente? Vai esfriar. Concorda comigo? E a gente já viu que temperatura mede a agitação das moléculas do corpo, esse ano? Nós já estudamos temperatura esse ano? É, né? Então, vocês devem lembrar, pelo menos, que temperatura mede a agitação das moléculas. Então, um gás aquecido, as moléculas estão agitadas. O gás frio, as moléculas ficam mais calmas. Ou seja, se o gás esfriou, a pressão vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir, né? Esquentou, as moléculas ficam mais rápidas, batem na coisa com mais força, aumenta a pressão. Se o gás esfria, as moléculas ficam mais calminhas, batem com menos força, diminui a pressão. Porque é daí que vem a pressão. A pressão de um gás, eu não queria te contar já, mas vem do choque das moléculas contra o teu corpo. Ou seja, a cada segundo, em cada centímetro quadrado da tua pele, mais de um bilhão de moléculas se chamam contra ela. É agora, a cada segundo, cada centímetro quadrado da tua pele, mais de um bilhão de partículas se chamam. Estou falando só das partículas de gás, tá? Eu não vou nem falar dos raios cósmicos, dos neutrinos que vêm do Sol e outras partículas. É só as moléculas de gás, senão o número seria infinitamente maior. Então, em cada centímetro da tua pele, por baixo, por baixo, bem baixo, um bilhão de moléculas de gás a cada segundo. Sabe qual é a velocidade dessas moléculas? Entre 5 mil e 7 mil quilômetros por hora. Agora. Bacana tu conhecer o mundo, né, cara, direito? Porque tu vê, às vezes a gente tá vivendo aqui e não tem noção do que tá acontecendo. Então, agora tem moléculas de gás... ...se chocando contra a tua pele, cada centímetro quadrado. E se não houvesse esses choques, teu corpo explodiria, né? Porque tem um coração pulsando ele e tira. Tem pressões internas, não tem? Então tem que ter pressão externa pra compensar, né? Então aquela historinha do filme, do cara ser jogado no vácuo e os olhos esbugalharem, aquilo é fato. Né? Ah, não fizeram isso com um ser humano, né? Não, com um ser humano não, né? Mas com um bichinho já, né? Tu acha que a NASA não jogou um bichinho pra fora do vácuo e filmou pra ver o que vai acontecer com o bichinho? Em nome da ciência, né, gente? Que, pelo amor de Deus, é fundamental que se faça isso, que se faça com um cachorrinho antes de com um homenzinho, né? Certo? É, ué, em nome da ciência, pô. Se nós queremos ficar vivos, eu já te falei. A única saída pro ser humano é pesquisar maneiras de colonizar outros lugares. Não tem jeito, meu querido. Então, em nome da ciência, sim. Vamos jogar o cachorrinho lá e ver ele... ...não uma explodidinha. Em nome da ciência. É, a ciência às vezes tem um lado cruel, mas é isso aí. É isso aí. Certo? Galerinha, então, ó. Já que tem moléculas se chocando contra a tua pele agora... ...se eu diminuo a temperatura, eu posso reduzir a pressão do gás. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão do gás. Inclusive, um botijão de gás no incêndio, ele pode ou não pode explodir? Claro, chega uma hora que a molécula, as moléculas do gás lá dentro estão tão agitadas que o aço não consegue suportar o choque com elas. E o aço é rompido pelo choque da molécula de gás. Uf! Uma explosão. Voltando à geladeira. Alguém pode me explicar por que é tão difícil abrir a porta da geladeira logo depois que tu fechou ela em alguns modelos de geladeira não tão bem projetados? Essas introduções todas? Não, também não. Dentro está menor. Parabéns! Porque aí as moléculas do ar batem mais forte que as moléculas dentro da geladeira. Aí eu tento puxar contra a atmosfera e não consigo. Beleza? Então o garoto está certo, a pressão lá dentro está menor. Por que a pressão lá dentro ficou menor? Porque o ar quente entrou e ao ser fechado esfriou. E quando um gás esfria, a pressão dele tende a diminuir. Isso eu vou te ensinar só futuramente. Certo? Então tu já está te preparando para as aulas futuras aí de física. E aí se o fabricante não fez um vazamentozinho para poder equilibrar as pressões do tamanho adequado, às vezes o cara tem que meter a unha na borracha, fazer o ar atmosférico entrar na geladeira e aí tu abre a geladeira. Beleza? De tanto o cara meter a unha ali para tomar o refrigerante mais rápido, rasga a borracha. Mamãe tem que chamar o técnico e trocar a borracha sem pila menos. Não é isso? Então tu vê o fabricante, o engenheiro, o engenheiro mal acabado, não estudou direito, nem a aula do fundamental ele não sacou na hora que ele foi projetar a geladeira e esqueceu de botar um tubinho para igualar as pressões dentro e fora da geladeira. Certo? E a empadora de casa é um saco para quem abre e fecha a geladeira toda hora, né? Certo? Tu vê que loucura. Às vezes são detalhes pequenos que pode fazer o produto vingar ou não esse mercado cruel. Muito bem. Galerinha, tem outras várias situações que a gente poderia falar de pressão que são bem interessantes. Por exemplo, tem uma invenção brasileira que ganhou o mundo que tem a ver com pressão. Como é que se abre mesmo as latinhas hoje em dia? Pois é, o abridor de lata é uma invenção da Segunda Guerra Mundial, né? Não sei se vocês sabem, a lata foi inventada muito antes do abridor de lata. E dava um trabalho danado, derramava tudo. O cara estava lá no meio da guerra, com a lata, com a sopa lá, e aí vamos abrir. Como é que nós vamos abrir? Ah, não sei. Taca no ar, dá um tiro, toca na pedra. E aí, óbvio, espirrava a sopa para tudo que é lado. E eles não comiam tanta sopa. Até que o cara teve a ideia, eu vou inventar o abridor de lata. Mas isso é 1945, né? 1940. Eu quero dizer, e agora? As latinhas modernas, como é que se abre lá? Tem a tampinha, né? O cara vai lá com a unha, tira a tampinha, as pressões se igualam, e com a mão ele ergue. Concorda comigo? Sabe do que eu estou falando? Aquela do requeijão, aquela do pomarola, tem alguns que tem. É uma tampinha de plástico que tu arranca com a unha, e aí faz um furo na tampa. Aí as pressões dentro e fora são iguais, e tu abre com a mão. Concorda comigo? Essa é a invenção de engenheiro brasileiro, tu viu? Não tem nada de mais, a ideia é super simples. Mas foi o cara que o brasileiro teve a sacada, né? E deve ter ganhado um, dois ou três reais com essa invenção. Muito bem, e tu vê, né cara? Então às vezes o cara acha que a coisa está pressurizada ali, está presa, é porque está rosqueteado forte, ou porque tem uma cola, mas não, é só uma diferença, é assim que se faz a conserva. Tu vai lá, bota o pepino lá com a água quente, até a boca, bem quente, e aí só encosta a tampa, não dá uma fechadinha de nada. Quando esfriar, a pressão dentro vai diminuir, aí a pressão atmosférica vai se encarregar de fechar a conserva. Aí dura lá cinco anos depois, se foi bem feitinha a conserva, o cara pode comer a conserva, ela ainda está conservada. Muito bem. Show de bom, agora cheio de devaneios e vamos a nove. Fenomenologia é muito legal, eu adoro falar de fenomenologia. Página 47 ainda, exercício 9. Para medir a pressão P exercida por um gás contido num recipiente, utilizou-se um manômetro de mercúrio. Agora vocês já estão sabendo o que é manômetro, né? É um tubinho em U com mercúrio. Pronto, aí tu conecta uma das extremidades do tubinho com a coisa que tu quer medir e vendo a diferença da coluna de mercúrio, tu compara a pressão de fora com a pressão de dentro. Observem que manômetro é sempre medida de pressão entre dois lugares, né? Diferente do barômetro que pode medir a pressão efetivamente, né? Manômetro é uma diferença de pressão, então. Obtendo-se os valores indicados a seguir. Mesma coisa de antes, só que ao invés de ele desenhar um botijão de gás bonitinho, ele fez um cubinho ali, onde tem gás. Lá vem o gás, lá está o tubinho em U. E tem gás até aqui, ó. Se acostumem com essa ideia. E aqui está o mercúrio. O que eu posso dizer a respeito desse ponto e desse ponto, meus amigos? É igual. Isso é fundamental que tu entenda. E olha só. Ó, que sacana. Achando que vai pegar a gente, coitado. Ele disse que essa altura aqui, ó, é 20 milímetros. E disse que a altura total do mercúrio, daqui até aqui, ó, é 160 milímetros. 170, obrigado. Então, na verdade, o que nos interessa é isso aqui, né, gente? Concorda comigo? Então, a sacanagem ali foi na hora de desenhar as alturas. A pressão atmosférica local, medida por um barômetro, indicava 760 milímetros de mercúrio. Aqui fora, né? Concorda comigo? Aqui fora já tem pressão. Que é o P0, geralmente, né? E ele falou que essa pressão é 750 milímetros de mercúrio. Conclui alguma coisa sobre isso? Está um pouco acima do nível do mar. Que bonito. Está um pouco acima do nível do mar. Tudo bem para vocês? Que é 760 milímetros de mercúrio, não é o nível do mar? Pressão atmosférica pela experiência do Ritiel. Como deu 750, o cara já pensou. Essa cidade aí não está no nível do mar. Ela está um pouco acima do nível do mar. Vamos lamentar essa conclusão. Para essa questão, não, não. Para a vida. Para a vida. A pressão atmosférica, blá, blá, blá. O ponto, o valor de P em milímetros de mercúrio, vale. Ele quer nesse ponto aqui, né? Quer saber o valor dessa pressão aqui. Bom, vamos fazer bem bonito, então. Pressão em A igual a pressão em B. A pressão em A, que é a pressão no gás, é igual a pressão em B. E eu posso calcular como a pressão em B? P0, não é isso? Mais o famoso, mijei hoje. O P0 é atmosférica. 750 milímetros de mercúrio. Concordam comigo? Mais. Mais quanto, gente? É, né? Aqui na minha frente tem 150 milímetros. Milímetros de quê? De mercúrio. Então eu posso usar essa própria unidade em vez de fazer E, mi, vezes G, vezes H. Até porque ele não falou, o mi não falou nada, né? Eu teria que colar de outra questão se eu quisesse fazer a conta de outra maneira. Milímetros de mercúrio. Ou de decorado, né? Pressão no ponto A. Somando. 900 milímetros de mercúrio. Claro, né? A pressão do gás não é maior que a pressão atmosférica? Por isso que empurrou o mercúrio pra lá, né? Porque essa aqui é maior. É quanto a mais? É essa quantidade a mais. Então é só pegar a pressão atmosférica e somar aquela quantidade a mais. Pronto. Letra? Letra D. Show de bola. Então, usamos bastante o Teorema de Stévin. Revisamos alguns conceitos sobre pressão. Até usamos a noção de força, né? Pressão igual a força sobre área. E eu vou te falar que a continuação da matéria aqui vai ficar até mais fácil. A lei de Pascal eu já te mostrei a ideia. Quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Certo? Esse é o chamado princípio de Pascal que está na apostila como lei de Pascal. É mais conhecido nos outros livros como princípio de Pascal. Vamos mostrar então como é que a gente usa essa ideia na prática. E vamos conhecer uma questão bem famosa de vestibular. Diria que bem mais fáceis que essas que nós estávamos enfrentando.